É ele mesmo né, mais uma vez, anota aí as três letras pra ficar na sua cabeça J-K-C Na passada do preto que ela se amarra Falou pras suas amigas, quer ir pra minha casa Então pode vir beber, hoje tu tá convidada Pode trazer suas amigas, tem ice e cachaça J-K-C, hoje te patrocina, te deixa doidona, te taca ela pica J-K-C, hoje te patrocina, te deixa doidona, te taca ela pica J-K-C, hoje te patrocina, te deixa doidona, te taca ela pica Pode trazer suas amigas, tem ice e cachaça J-K-C, hoje te patrocina, te deixa doidona, te taca ela pica Pode trazer suas amigas, tem ice e cachaça J-K-C, hoje te patrocina, te deixa doidona, te taca ela pica Pode trazer suas amigas, tem ice e cachaça Peki Pack Daliê é que diesel da 살ia Bate com força te deixa molhada hoje a noite tu ganha pau vai voltar com a bucé estar enjada vai voltar com a bucé estar enjada elo capuça cupuça 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 cupuca-" tinto Who 좋아요 bebê intuitar pain com a bucé estar emja mete oats Na gust uns produtos em wheelhouse exercícioFA complex Michaela Ela me avistou de longe, tá pousada na picadilha Sabe que nois conta forte a tropa toda de artista Já tá com a sequit banca com o terço do digital Fortalece o Pais a Boa Boca e a Sem Ranha Pau Já tá com a sequit banca com o terço do digital Fortalece o Pais a Boa Boca e a Sem Ranha Pau Já tá com a sequit banca com o terço do digital Fortalece o Pais a Boa Boca e a Sem Ranha Pau Já tá com a sequit banca com o terço do digital Taca pro saco, 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 cito em chaco T管eta hoje o Pais a Boa Boca e a Sem Ranha Pau Fortalece o Pais a Boa Boca e a Sem Ranha Pau Vem com o trale aqui te traçalha Passa com força te deixa molhado Já tá com a sequit banca com o terço do digital Obrigado.